Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e eu vim fazer um vídeo muito especial, que eu gosto muito de fazer, que é o livro O Vídeo de Melhores do Ano. Então, tô aqui com a minha pilha das melhores leituras de 2021. Em breve também sai aqui no canal o livro com a lista de livros que eu quero ler no ano que vem, 2022. Fazendo alguns updates, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, porque esse ano foi bem corrido, mas, né, contando aí as novidades pra vocês, eu acabei de casar e também mudei de estado. Então, foram aí duas grandes mudanças. Eu casei agora em dezembro e mudei pro Rio Grande do Sul. Morava em Fortaleza, no Ceará, agora eu moro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E aí vocês podem me acompanhar lá pelo Instagram pra ficar mais por dentro aí das novidades. E bora lá pra pilha de livros. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de comentar quais foram as suas melhores leituras de 2021. Eu gosto muito desse tipo de vídeo e eu amo saber os preferidos das pessoas também. E aí vamos começar, gente, logo com um livro, Infanto Juvenil, que foi um gênero que eu li bastante esse ano. Eu gosto demais de livros infantos juvenis. Se você tem preconceito com livro pra criança, saiba que se um livro é bom pra criança, ele também vai ser bom para um adulto. O C.S. Lewis diz muito isso, que um livro só é verdadeiramente bom pra criança se um adulto também puder lê-lo. E aí a gente começa com Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro aqui é meio que um clássico infantil, Infanto Juvenil, na verdade, não é infantil, da literatura brasileira. Muita gente leu aí na escola. E ele conta a história do Zezé, um menino muito, muito, muito sofrido. Conta a história também da família dele. E aí, gente, esse livro me arrancou muitas lágrimas. Prepare o coração. Não pense que, ah, é um livro Infanto Juvenil, eu não vou chorar, eu não vou sofrer. Você vai sofrer um pouquinho. Mas é um livro, assim, cheio de ternura e de beleza. Apesar de ser muito sofrido. E meu óculos tá dando reflexo. Deixa eu deixar ele aqui de ladinho. Porque eu tô ajeitando a luz, gente. Na verdade, eu tô ajeitando o cenário. Tô ajeitando a casa, a vida e o cenário aqui pros livros. E aí, gente, recomendadíssimo. Dei cinco estrelas. Maravilhoso. Agora sim, né? Doído. Doído, sofrido, como a vida é. Né? Mas o coitado do Zezé, ele sofre um cadinho mais do que a maioria. E aí, nós vamos pra um outro livro sobre um assunto que eu gosto muito. Que é tecnologia, ciência. Se você não sabe, eu já fiz engenharia de telecomunicações. Então, eu era bem dessa área da tecnologia. Ainda gosto bastante. E o livro, né? Que tá aqui na minha lista de preferidos foi o Moldando um Mundo Digital. Fé, cultura e tecnologia computacional. Esse livro, se eu não me engano, tem resenha. Na verdade, tem sim. Tem resenha aqui no canal. Vou deixar linkado. Fala... Ele pega ali os temas, né? Da... Os pilares da cosmovisão cristã. Criação, queda e redenção. E vai aplicar, né? Esses pilares. Na verdade, ele vai enxergar a tecnologia com esses óculos da cosmovisão cristã. Levando em consideração esses pilares. Ele também pega muito ali da teoria do Døyverge, né? Das esferas modais. Talvez eu esteja falando errado, gente. Mas ele pega ali aquelas esferas do Døyverge. Aqueles aspectos modais do Døyverge. E vai também fazer uma análise. É muito bom. Tanto pra você que gosta de tecnologia. Se interessa por essa área. Se você é dessa área. Como pra você que gosta de cosmovisão cristã. Porque ele vai aplicar esses conceitos a uma área muito específica. Sempre que eu falo em cosmovisão cristã. As pessoas vêm falar comigo. Dizendo que tem dificuldade de aplicar. Mas eu não sei como é que eu vou aplicar a cosmovisão cristã a minha área. Que é, sei lá. Biologia. Pedagogia. Né? Tecnologia. Então, é bom ver, assim, meio que um estudo de caso. De alguém aplicando de maneira maravilhosa esses pilares a uma área tão específica. Então, fica aí a dica pra caso você goste, né? Desse tipo de assunto. Caso você se interesse por ciência e por tecnologia. Eu vou deixar o link da resenha, como eu disse. Que lá eu falei um pouquinho mais sobre esse livro. Deixa eu tentar ir aqui em ordem, mais ou menos, em ordem cronológica. E aí, um outro livro, gente, que eu tenho aqui. É o maravilhoso Isto é Filtro Solar, do Pastor Emílio Garofalo Neto. Esse livro aqui, eu li duas vezes esse ano. Porque eu li um ano... Assim que saiu? Assim que saiu, não, né? Que ele saiu ano passado, em 2020. Mas eu li uma vez, no comecinho desse ano, de 2021. E depois o pessoal lá do Corandel Clube do Livro. Que é o clube do livro que eu organizo aqui na internet. Mas que está de hiato aí, por algum tempo. Eles escolheram esse livro. Então, a gente leu novamente. Livro fantástico sobre Eclesiastes. Incrível, divertido, emocionante, bem escrito. E, assim, né? Super elucidativo. Porque Eclesiastes é um livro meio complicadinho de entender. Ele traz aí várias referências. A cultura pop. A literatura clássica. A literatura contemporânea. Muito interessante. Porque é uma aula de Bíblia e de cultura também. Tem resenha desse livro. Você acha aqui no canal também. O canal ficou bem parado esse ano. Mas até que teve umas resenhas muito boas. Eu estou vendo aqui que a maioria dos livros que eu vou indicar aqui para vocês. Já tem resenha aqui no canal. Isso é ótimo. E aí, gente. A gente parte para o livro. Nossa, esse aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que ele está ali. Vocês vão entender por que esse aqui não vai ser o melhor do ano. Vocês vão entender. Tem uma razão específica. Mas esse aqui poderia facilmente estar nessa categoria de melhor mesmo do ano. Que é o livro Fantastis do George MacDonald. Também tem resenha aqui no canal. E eu super recomendo que você vá lá ver essa resenha. Porque ela está muito completa. Eu falei um pouquinho da história do George MacDonald. Falei um pouquinho de fantasia. Principalmente dele, né? Do Lewis e do Tolkien. Que são aí três grandes escritores de fantasia. Três grandes escritores cristãos. E aqui nós temos a jornada de um jovem. Do jovem Anodos. Aí dentro do universo das fadas. Do reino encantado. E esse livro, ele realmente tem essa atmosfera de encanto. Ai, ele cativa a nossa imaginação. Ele é bonito. Ele tem umas partes meio sombrias. Ai, gente. Eu amei. Adorei ter esse primeiro contato com o George MacDonald. Se você se interessa por fantasia. Se você gosta de cristão escrevendo fantasia. Se você quer entender por que tanto cristão escreve bem fantasia. Dá uma olhadinha lá na resenha. Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, gente. Nós vamos aí para um livro mais teológico. Que é esse aqui. A Certeza da Fé, do Herman Baving. Gente, eu gosto muito desse cara. Gente, eu gosto demais desse autor. Na verdade, o pessoal ali da Holanda, né? O calvinismo. Eu gosto muito deles. Parece que todo mundo, gente, que vem da Holanda. Eu disse para o Pedro. Para o meu marido. Que eu vou colocar o nome do nosso filho de Herman. Para ver se ele sai inteligente desse jeito. Porque, gente. Todo mundo. Olha, eu estou achando marca página. Que coisa boa. Estou achando marca página. E... Como é post-it. Ótimo. Então, esse livro aqui fala de uma perspectiva mais filosófica. Mas não é difícil, sabe? É sobre a certeza da fé. Por que nós precisamos dessa certeza? Por que a gente precisa de algo a que nós podemos ali nos agarrar? Sabe? E aí, ele faz um contraste de pessoas que não têm essa certeza da fé. Pessoas que não têm essa âncora, né? De esperança. E as pessoas, os crentes que têm essa certeza. Parece meio simplista aqui o que eu estou falando. Mas, confiram lá. Gente, eu estou só achando aqui. Marcador. Confiram lá. Essa... A resenha desse livro. Que eu falei um pouquinho mais sobre ele. Cinco estrelas também. Então, se você gosta de Bavinck. Leia esse livro aqui. Que, com certeza, vai ser uma boa porta de entrada para ele. E aí, nós vamos para um outro livro. Que eu já tinha ouvido. Mas, eu ouvi, assim. Não foi. E com toda a atenção do mundo. E esse ano, eu li. Inclusive, eu fiz uma leitura compartilhada de Liturgia do Ordinário. Da Tish Warren. Esse livro aqui fala sobre como nós podemos trazer o sagrado para a nossa vida cotidiana. A gente já entendeu. Eu acho que já é consenso. Que não existe uma divisão entre sagrado e secular. Sagrado e profano. Toda a nossa vida é vivida corandel. Perante a face de Deus. Por isso, tudo que nós fazemos a todo momento. Precisa, né? Nós precisamos ter isso em mente. Que nós estamos fazendo para Deus. Para a glória de Deus. Diante da face de Deus. Beleza. A gente... Eu acho que a gente já passou dessa parte. Que a gente já entendeu isso. Mas... A gente tende a encontrar dificuldade em entender atividades como escovar os dentes. Tomar banho. Dormir. O capítulo sobre descanso. Sobre dormir. É fantástico. Então, nós tendemos a encontrar essa dificuldade de entender essas atividades como sagradas. Não só sagradas. Não só neutras, na verdade. Mas proveitosas para a nossa fé. A Tish Warren escreve muito bem. Ela é muito honesta. E você acaba se conectando muito com ela. Por causa dessa honestidade. Gente, eu saí dessa leitura. Quero ser assim... Amiga da Tish Warren. Leiam esse livro. Eu sei que ele já está aí no hype. No meio crente. Faz muito tempo. Mas... Confia. Confia. O hype vale a pena. O hype tem o seu valor. Leiam aqui o Liturgia do Ordinário. Vocês encontram ele. Ele saiu pela Thomas Nelson. Numa parceria com a Pilgrim. Então, vocês encontram o livro físico. Vocês encontram... Não sei se tem e-book. Mas tem sim. Tem o e-book lá no aplicativo da Pilgrim. Posso até deixar o link aqui. Eu acho que eu tenho 20% de desconto. Vou deixar aqui embaixo. Que eu acredito que eu tenho. E aí também tem o audiobook. Que é uma experiência interessante. E aí, gente. O penúltimo livro. Porque o último eu não tenho ele físico. O penúltimo livro eu não terminei ainda. Mas... Eu precisava colocar ele nessa lista. Eu tô na metade, mais ou menos. Acho que eu passei. Passei da metade. Mas, com certeza, gente. Ele não tá na lista... Eu não terminei ainda. Porque ainda não deu tempo. Mas... Um livro fantástico. Mundo Plural. Como viver fielmente em um mundo de diferenças. Esse livro foi organizado pelo Timothy Keller e o John Inazu. Talvez eu esteja falando errado. Muito provavelmente estou. Ele saiu pela Vida Nova. Primeiro que eu achei, tipo, todo o trabalho editorial muito bonito. E esse livro traz histórias de várias pessoas diferentes. É um livro sobre diferenças. O nome é Mundo Plural, né? Como é que a gente pode viver aí nessa atmosfera de diferenças. Mas o interessante é que... O que que ele... Qual é a proposta dele? Ele... Ah, se nós somos pessoas diferentes. Se a gente tem opiniões diferentes. Se a gente vive nesse mundo de diferenças. Não vamos trazer... Não vamos teorizar acerca dessas diferenças. Vamos contar histórias que deixem bem claro. A história tem esse poder, né? De comunicar as coisas de uma maneira que capta, assim, a nossa imaginação. Os nossos sentimentos. O nosso intelecto. Então, as histórias nos envolvem. Então, ele pegou esses dois organizadores. Pegaram várias pessoas aqui. Pra contar suas histórias. Que tenham... Pra contar histórias pessoais. Que tenham a ver com esse mundo de diferenças. E como essas pessoas foram usadas para a glória de Deus. Nesse mundo de diferenças mesmo. Eu gostei desse livro. Particularmente. Não foi nem por essa questão do mundo de diferenças. Eu gostei muito. Achei muito interessante. Mas... É porque cada pessoa conta muito da sua trajetória profissional. E ultimamente. Eu fiz até um post lá no Instagram sobre isso. Eu tenho me sentido muito despertada. Assim... A estudar sobre vocação e trabalho. Sobre a nossa atividade no mundo. Sobre como nós podemos glorificar a Deus. Com os nossos dons e talentos particulares. Né? Então, Deus me fez da forma X. Deus me deu aquelas aptidões. Deus me deu esses talentos. E isso vai me fazer glorificá-lo. Trabalhar no mundo pro bem dos outros. De uma maneira peculiar. Então, eu amei esse livro. Principalmente por causa disso. Porque nós temos aqui escritores. Cantores. Empreendedores. Missionários. Pastores. Nós temos pessoas muito diferentes. Com vocações muito diferentes. Mas todas elas glorificando a Deus. Cada um na sua área. Gostei demais. 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 Tô doida pra terminar de ler, gente. Deixa só o tempo... O tempo deixar. Né? A vida entrar nos eixos. Porque eu ainda tô organizando aqui as coisas da casa. Mas é um livro fantástico. Sem dúvidas. E agora eu vou para o último livro dessa minha lista. Que esse sim. Esses outros não tinham, assim, ordem. Né? De preferência. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Mas esse sim. Tá aqui no topo. Ele tá em primeiro lugar. Foi o melhor livro que eu li esse ano. E eu vou explicar um pouquinho porque que ele ficou nessa posição. Que é o livro A Oração da Noite. Também da Tish Warren. Esse livro, ele é baseado nas completas. Que são orações feitas aí ao longo do dia. Tem várias orações, né? Ali no alvorecer. No início da manhã. No final da tarde. Tem várias. Só que também tem um compilado dessas orações. E aí, nesse livro, a Tish Warren vai basicamente escrever um capítulo sobre cada uma dessas frases. Né? Então, cada uma dessas petições que nós encontramos nas completas. E é um livro que fala muito sobre tristeza. Sobre luto. Sofrimento. E esse ano de 2021. Assim, primeiro que esse livro merece estar aqui. Porque a Tish Warren escreve muito bem. Ela consegue, como eu falei no outro livro, né? Ser muito vulnerável. Muito honesta. Então, isso consegue comunicar muito bem coisas a nós, né? A gente se conecta com ela. Mas esse livro tá aqui. Além dela escrever muito bem, né? Ele tá aqui porque 2021 foi um ano muito difícil pra mim. Em muitos aspectos. Foi um ano muito feliz. Eu casei. Pra quem não sabe, eu namorava à distância. Quase 4 mil quilômetros de distância. E sempre foi muito sofrido. Então, eu tô imensamente feliz agora de finalmente a distância ter acabado. Tô casado. Tô montando a minha casinha. Tem sido tudo muito bom. Mas, ao mesmo tempo, esse ano foi muito difícil em muitos aspectos. Por causa de pandemia. Por causa de problemas de saúde. Problemas pessoais. Problemas familiares. Então, e isso... Até problemas de saúde vieram dessas dificuldades. Então, eu fui... Eu ouvi o audiobook desse livro, né? Eu não li. E muitas vezes... Por muitas vezes, eu fui dormir ouvindo a Tish Warren. Repetindo capítulos. Repetindo capítulos. E eu pegava trechos das orações em determinados momentos da minha vida. Eu me agarrava àqueles textos. E... 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 E repetia, repetia, repetia. Eu me agarrava àquelas orações. Sabe? Porque são verdades eternas. Né? São orações escritas baseadas no caráter de Deus. Baseadas na palavra de Deus. E... Em momentos de muita aflição. Eu não conseguia articular as minhas próprias orações. Então, eu precisei de palavras já escritas. Pra alimentar a minha fé. E isso funcionou dessa forma pra mim. E esse livro é sobre esse processo. De você usar orações já escritas. De você usar a história da igreja. Os santos que vieram, né? Antes de nós. E se apegar a isso em momentos de aflição. Em que você não consegue articular as suas próprias orações. Ela fala muito dos salmos também. Como os salmos são esse arcabouço de orações. De louvores. De cânticos. E como a gente pode se apegar a essas coisas. Nesses momentos de aflição. Então, esse livro tá aqui. Todos esses que eu falei pra vocês são maravilhosos. Mas esse livro tá aqui como o primeiro, né? O topo da lista. Por causa desse apelo pessoal. Porque foi um livro que me consolou muito durante esse ano. E se você tá numa situação muito difícil. De muita aflição. Eu recomendo muito que você leia esse livro. Se você puder ouvir também. Foi uma bênção na minha vida. E pode ser uma bênção na sua vida também. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueça de comentar os seus preferidos desse ano. Aqui. Pra gente bater um papo sobre esses melhores livros de 2021. Se inscreve aqui no canal. Agora eu tenho mais estabilidade. Pra continuar gravando vídeo. Pra trazer resenha pra vocês. Pra trazer bastante conteúdo por aqui. Porque vocês sabem que eu amo o YouTube. Eu gosto de falar bastante. Eu gosto de falar de livros. Então você encontra tudo isso aqui nesse canal. Não se esquece de dar um joinha se você tiver gostado. E também de compartilhar com aqueles seus amigos que gostam de ler. Ou que precisam começar a gostar de ler. Até a próxima. Deus abençoe vocês.